Beleza? Vamos fazer todos os desafios diários hoje, 27 de outubro de 2024. Deixa o like, considere se inscrever no canal e vamos para o vídeo. O primeiro desafio pede que a gente desmanche sucata para produzir alumínio 5 unidades. Vamos até o resort de esqui do Vale Agradável e vamos pegar bastão de esqui. Bastão de esqui, vamos desmanchar. Pegamos 5 unidades de bastão de esqui, cada unidade vai dar 2 de alumínio. Vamos obter 10 de alumínio e vamos completar o desafio diário, desmanche sucata para produzir alumínio. Desmanche sucata para produzir alumínio, desafio completado. Vamos fazer o desafio, colete microscópio ou scanner biométrico duas vezes. Vamos até o aeroporto de Mora Gantal nessa localidade para vocês no mapa. Aqui no laboratório médico, subir as escadas aqui. Temos um microscópio, vamos descer, entrar nessa sala. Aqui vamos ter outro microscópio. Desafio completado, colete um microscópio ou scanner biométrico duas vezes. Aqui temos outro microscópio. Vamos fazer o desafio, desmanchar sucata para produzir borracha cinco vezes. Vamos até a localidade, Grafton. Vamos até esse colégio aqui na frente. Vamos entrar. E aqui vamos ter bola de basquete. Pegar bola de basquete. Vamos desmanchar bola de basquete. Pegamos quinze unidades, bola de basquete. Cada unidade vai dar três de borracha, desmanchar. Vamos obter quarenta e cinco de borracha, mais do que suficiente para completar o desafio diário. Desmancha sucata para produzir borracha. Desafio completado. Vamos completar o desafio de matar uma criatura resplandecente. Vamos até o bife expresso tosse do Leroy. Vamos mirar na cabeça e atirar. Desafio completado. Mate uma criatura resplandecente uma vez. Vamos fazer o desafio de destruir uma cabeça humana duas vezes. Vamos até a caixa letal. Aqui vai ter águias de sangue. Vamos atirar mirando na cabeça. Desafio completado. Destruir uma cabeça humana duas vezes. Vamos fazer o desafio vendo um tofu do pântano ou um NPC comerciante. Vamos até a localidade Dyer's Indústrias Químicas. Ali à frente vamos ter planta do pântano. Vamos coletar. Ela vai estar com o nome Broto de Estranguladora. Vamos utilizar a carta Dedo Verde. Cole duas vezes mais. Quando coleta plantas, colher. Coletamos duas plantas do pântano. Aqui à frente temos mais. Broto de Estranguladora. Aqui temos mais. Criação. Todas as comidas. Tofu do pântano necessita de madeira, uma unidade. Planta do pântano, uma unidade. Vamos até uma estação ferroviária qualquer. Vamos vender tofu do pântano, um NPC comerciante. Vender uma unidade e completar o desafio. Desafio completado. Vendo um tofu do pântano, um NPC comerciante, uma vez. Vamos fazer o desafio de matar chamuscado assustador. Para matar chamuscado assustador, vamos em Bolton Greens. Vamos fazer o desafio do pântano, um NPC comerciante, um NPC comerciante, um NPC comerciante, um NPC comerciante, um NPC comerciante. Depois de Tyler, a gente conseguiu matar outro chamuscado assustador. Vamos até o parque aquático de Ondas e o Ilar. Aqui temos um chamuscado assustador. Aqui temos outro chamuscado assustador. Desafio completado. Mate um chamuscado assustador cinco vezes. Vamos fazer o desafio de pegar doces nas vasilhas de outros jogadores. Vamos até um camp de outro jogador. Vamos coletar doces. Usar vasilha de doces. Desafio completado. Pegue doces nas vasilhas de outros jogadores cinco vezes. Para fazermos o desafio, construa uma vasilha de doces e dois doces no seu camp uma vez. A gente vai até a loja atômica, desbloqueia a vasilha de doces de crânio. E vamos colocar em nosso camp para algum jogador utilizar. A gente adiciona, por exemplo, doces. E a gente espera algum jogador utilizar nossa vasilha para completarmos o desafio. Desafio completado. Construa uma vasilha de doces e dois doces no seu camp uma vez. E com isso a gente completa todos os desafios hoje, 27 de outubro de 2024. Obrigado por assistir. Até a próxima. Valeu! Tchau!